Bem, aqui é o professor e consultor Léo Maragão, tenho pós-graduação em gestão empresarial. Sou técnico em segurança de trabalho, consultor e professor e graduado em geografia. Então vamos falar sobre a administração estratégica. Como está sendo a sua administração dentro da sua empresa? Qual estratégia você está usando dentro da sua empresa para que você possa fazer uma boa gestão, um bom gerenciamento, uma boa coordenação? Como que você está usando a arte da guerra para essa situação que nós estamos vivendo no momento de forma muito turbulenta, que é essa pandemia? Como que essa gestão estratégica está sendo ligada e convidada a você a fazer algo diferente na arte da guerra? O mundo de hoje vive em uma competição desenfreada e muito feroz e acirrada, principalmente no âmbito profissional, no âmbito empresarial, no âmbito da competição. Nós temos milhares de pessoas nas organizações que enfrentam batalhas diárias todos os dias. Eu como um leão, você como um leão. Ou seja, na luta por uma promoção, muitas das pessoas às vezes perdem até o limite. Por isso que nós usamos esse termo arte da guerra para reconhecer essas pessoas e sabermos como lidar com elas. Por esse motivo, a gestão empresarial dentro da arte da guerra, ela consiste em falar da arte de Santizão, que há mais de 1.400 anos, tem inspirado milhões e milhões de pessoas, de leitores, de empresários, de gestores, de estrategistas, aonde estão usando a arte da guerra até hoje como o pilar e sustentação para o seu segmento, para o seu negócio. A guerra é um dos assuntos mais importantes a ser falado neste momento. Nós estamos vivendo no momento uma guerra química, que é o Covid-19. E essa guerra química, ela é oculta. Ainda não existe vacina para ela. Quantos e quantos empresários veio a falir por causa dessa pandemia, por causa dessa guerra química? Nós, de fato, não conhecemos de forma oficial quem é o nosso inimigo. Quem fez isso conosco? Sabemos direcionar a algum país, a um país, mas oficialmente não temos certeza e nenhuma investigação consistente de que isso nasceu de forma intencional de lá, para que nós possamos falar isso de forma mais consistente. Sabemos, sim, que o mundo está vivendo uma guerra. E essa guerra empresarial, comercial, de forma generalizada, ela está atingindo eu, você e toda a humanidade. Assim, todos nós devemos examinar com muita atenção este assunto voltado à arte da guerra, que talvez seja uma ferramenta que você teria que estar usando para você lidar com muitas das turbulências que hoje você está enfrentando no mercado de trabalho. Eu estou falando isso de forma organizacional, de forma empresarial, que é claro que de forma espiritual eu já tenho algo dentro de mim que já me fala. Quem pode me ajudar nisso tudo chama-se Jesus. Mas aí estou falando no contexto espiritual e da fé. Mas nesse momento nós estamos falando da arte da guerra. A arte da guerra, nada mais nada menos, é eu saber reconhecer quem são os meus inimigos e suas fragilidades. É eu ter entendimento desses meus inimigos e como eu vou atacá-los. E como eu vou defender-los, mesmo sendo eu pequeno. Mesmo sendo eu frágil diante de um cenário onde a luta é constante. Nós precisamos entender a arte da guerra como algo predominante para a sustentabilidade da nossa empresa, do seu negócio e da sua organização. Eu sugiro a você, gestor, eu sugiro a você, gerente, que faça um planejamento inicial. Avalie o terreno a qual você está atuando. Avalie aí todo o cenário a qual você está atuando. Quais são as dimensões desse cenário? O que você está fazendo para você não fazer parte dessa contaminação, dessa guerra? Porque você não precisa disso. Você simplesmente precisa usar a fraqueza do seu inimigo para que você venha a derrotá-lo de forma racional, de forma empresarial, estratégica e inteligente. Existem vários conceitos onde você pode realmente usar a arte da guerra. que é uma operação no passado de militares, onde houve aí uma simulação. E dentro dessa simulação, embora eficiente, aparentava aí ser ineficiente, devido às fragilidades. Mas você, gestor, você, gerente, você, coordenador, você, supervisor, você, líder, saiba de forma inteligente usar a arte de santizão, pois você precisa usar essa ferramenta dentro da sua empresa. Você precisa saber usar essa ferramenta, falando de maneira geral, e de forma muito inteligente, com o olhar 360 graus, a luta do corpo a corpo com seu concorrente. Mas de forma inteligente. Sucesso aí, que Deus te proteja e que você pense nisso. e usa mesmo esse livro, essa arte, como estratégia, para que você possa dar a volta por cima de tudo isso que está acontecendo. Abraço, sucesso, tudo de bom.